Fala galera, sejam bem vindos a mais um vídeo do canal, eu sou David Nunes, é uma satisfação enorme ter você aqui comigo assistindo meus vídeos, desde já agradeço muito pela sua presença, se você deixar aquele like eu fico muito feliz, o like ajuda bastante nós criadores de conteúdo, para você pode ser algo muito simples, mas para nós é muito importante, e é claro, se você gostar do canal, se você gosta dos meus vídeos, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, e bora falar um pouquinho de tetarena, faz alguns dias que eu não falo, tetarena, tem alguns vídeos aqui galera, antes de tudo eu quero falar para vocês aqui dos vídeos, como conectar a metamask galera, um dos erros mais comuns, é o ID Chine, o ID Chine ele dá muito erro nele, então o que acontece, eu sempre digo, copia e cola novamente, não deixa nenhum espaço em branco, se você deixar espaço em branco vai dar erro, as vezes o ID 56 também não funciona, recorta e cola de novo, de preferência copia tudo, cola num bloco de notas, depois você vai lá copiando e vai colando para seguir o procedimento passo a passo, se você joga no PC, tem um vídeo aqui em cima, ensinando como logar a metamask pelo PC, se você joga para o celular, o vídeo é outro, tem um vídeo também aqui no canal, ensinando como logar o metamask pelo celular, beleza? não fica mandando uma pergunta, deu erro no ID, o que é que eu faço? galera, não dá para me responder para todo mundo, infelizmente não dá, já estou falando para você, deu erro, deleta, começa tudo de novo até dar certo, 99% consegue fazer, você também vai conseguir, tá bom? Bora falar um pouquinho de Tetan Arena galera, Tetan Arena com um pouco mais de 15 dias de lançamento, esse que foi um dos NFTs mais hypado desse ano, criou-se uma expectativa enorme no jogo, muita gente assim naquela euforia, joga e ganha, fit to play, play to one, todo mundo sabia que quem jogasse de graça ia ganhar e quem investisse também ia ganhar, então criou-se uma expectativa muito grande no Tetan Arena, ou seja, o Tetan Arena tinha tudo para ser o NFT top 1, exatamente, e ainda é o top 1 no quesito, entre aspas, no quesito marketing, mas infelizmente no quesito lucro e jogabilidade está longe disso acontecer, eu não vou falar hoje quais são os top 1 em NFT do mercado, porque quem acompanha o meu canal sabe que eu estou sempre dando dicas, inclusive hoje à noite eu vou soltar um outro vídeo falando do jogo hoje que é a sensação do momento, é o jogo que mais está dando rentabilidade para quem investiu, que de longe não é o Tetan Arena, tá bom? Não é, infelizmente, mas o Tetan Arena, galera, era um projeto encorpado, um projeto promissor, um projeto grande, mostrou-se todo um alt paper de um projeto longínquo, que tinha tudo para ser o top 1 em jogabilidade, diversão, em lucros, tinha um conjunto nesse jogo, galera, mas infelizmente foi criado uma expectativa muito grande e os desenvolvedores não conseguiram dar conta do projeto, e eu tenho que falar para vocês que até eu mesmo me decepcionei com o projeto, porque no beta, galera, para quem conheceu o Tetan Arena agora, no lançamento, é uma coisa, mas o beta saiu lá em setembro, lá em setembro, no comecinho de outubro a gente já tinha aí o beta, muita gente jogando e nós já tínhamos 1 milhão de jogadores no beta, galera, 1 milhão de jogadores, aí criou-se toda uma expectativa, toda uma vibe em volta desse jogo, tá um hype enorme assim, e aí os desenvolvedores lançam o jogo e já no começo, com 1 milhão de pessoas, servidor cai, o ping não funciona, pô, aí fala assim, não, mas a gente não esperava, como que não esperava, gente? O jogo já tinha 1 milhão de jogadores no beta, vocês me lançam a versão oficial e diz que não esperavam o número de jogador alto, com todo esse marketing, todo esse paranauê que aconteceu, inclusive nós, influencer, divulgando o jogo, porque a gente sabia que o projeto era um projeto bom, não estou falando que o jogo está morto, galera, eu quero que vocês entendam, eu quero dizer que eles tinham que estar preparados para isso, tudo que você divulga bastante, você tem que estar preparado para entregar para as pessoas, porque você cria uma expectativa, pode até não acontecer, mas na maioria das vezes acontece, e foi o caso, porque eles criaram todo um marketing em cima de uma situação onde está estourando, onde era o momento da vez, os NFTs são o momento da vez, ou seja, eles criaram um marketing justamente quando a bolha NFT estoura, então vocês tinham que estar preparado. Uma outra coisa, que ao meu ver, eles pisaram muito na bola e foi um tiro no pé, a forma de monetizar o pessoal que joga gratuito, o free to play. O que acontece aí, meu amigo? Para você sacar, você precisa ter uma THG na sua conta, e detalhe, um número enorme de jogadores, eu vou dizer para vocês assim, para ser mais exato, eu diria que 70% dos jogadores joga gratuito, e aí como que essas pessoas que jogam gratuito, com um celularzinho comum, um celular de entrada, vai ter ali 70 reais para comprar uma THG, 70, 80 reais para comprar uma THG para fazer o seu saque? Caraca, vocês deviam ter pensado, então vamos fazer o seguinte, para o cara tirar essa THC, vamos descontar uma porcentagem dele, nem que seja 10% em vez de 3%, mas não colocar uma moeda onde o sujeito tem que ir lá arrumar dinheiro para comprar. Esse é o meu ponto de vista, galera, não quero que vocês concordem comigo, eu estou aqui dando a minha opinião, não estou queimando o jogo, eu estou falando a minha opinião, afinal de contas, eu faço isso, eu não passo pano para ninguém, se é bom eu falo, se é ruim eu falo, o jogo não está morto, o jogo tem muito futuro, mas essas são algumas das pisadas nas bolas dos desenvolvedores, a última e não menos importante foi a última atualização que teve, a última atualização que teve, pessoas que tem um celular menos agressivo, menos potente, não conseguem mais baixar a última atualização, ou seja, estão fora do jogo. E aí, galera? E aí? O que falar disso? O que falar disso? Se você não quer esse público jogando, então fale no começo, fale, olha, o jogo é um jogo pago, uma pequena porcentagem vai poder jogar gratuito e vai poder ganhar algum dinheiro, mas para ganhar esse algum dinheiro na recompensa, você vai precisar fazer um pequeno investimento comprando uma moeda para poder sacar o seu ganho. Sejam claros, eu acho que isso é muito importante, a comunidade agradece. Agora vocês divulgam que o jogo é gratuito, depois as pessoas começam a jogar, vocês vão gerando atualização em cima de atualização, é importante para melhorar o jogo? É, mas não limar jogadores. Quem tem celulares mais fraquinhos ou celulares menos recentes ficam fora do jogo. Ou seja, só quem investiu no jogo e quem tem o melhor poder aquisitivo, que tem condição de ter um celular mais top, consegue continuar. E eu acho muito injusto isso. O jogo tem futuro? Tem futuro porque o projeto é promissor, mas sinceramente, quando se fala em Titan Arena, hoje eu não entrei, eu não comprei NFT, eu falei que eu ia jogar gratuito para ver como que era a dinâmica. Porque o que me aconteceu? Quando eu vi no começo a primeira oferta de Titan Box sumir, eu falei, nossa, vai raipar. Eu me preparei para comprar uma box no segundo, porque eu sabia que ia ter a segunda oferta. Quando saiu a segunda oferta, as caixas ficaram lá paradas. Fracasso de vendas. Eu falei, opa, me acendeu a lanterna. Eu falei, alguma coisa está errada. Segurei. Segurei. Aí o jogo começou, ping caindo, servidor caindo, o pessoal travando. Não conseguia terminar a partida, você queimava a vez do seu boneco, você estava ganhando, de repente dava um burro quando voltava, você tinha perdido. Eu falei, caracas, os caras não vão melhorar isso. 15 dias. Mas, David, 15 dias é pouco para um jogo com todo esse hype, sim, é pouco. Mas quando se fala de investimento, e que você bota o personagem lá, e cada vez que você perde uma partida, ou a partida buga, você perde uma vida, você perde uma vez, você perde, você vai queimando o seu personagem. Isso conta, galera. Isso conta. Na pior das hipóteses, toda vez que desse um bug, era para resetar e voltar do começo. Você não tinha que ter dano do personagem. Você não era para perder, mas não era o que estava acontecendo. Quando bugava, você queimava o seu personagem uma vez dele. Uma luta diária tinha ido embora. Então, isso é triste. Isso é chato. Demorou para eles entenderem isso. Sem contar que é a economia. Eles estão tentando acertar a economia do jogo. Vai conseguir? Vai conseguir. Mas quando eles conseguirem, o jato passou, galera. O foguete subiu. É assim que acontece. Eles criaram uma expectativa no momento em que a bolha do NFT estourou. E com a bolha veio muitos outros jogos. Zodiac, que ninguém acreditava. Hoje é o top do mercado. Bomb Kripton, que estava lá atrás. Já vinha. Só se consolidou. CCK. Poxa, tem muitos outros projetos aí, galera. Sem contar o Cyclomato Race, que eu tenho certeza que vai decolar. E o Tetra Arena patinando, patinando, patinando. Tem salvação? Tem salvação. Mas está longe de ser o top 1 dos NFTs. Essa é a minha opinião. Tá bom? Se você discorda, fala aí. Se você também concorda, fala também. Gostou do vídeo, se inscreve no canal. Participa. Se você é hater, veio aqui só para falar bobagem, some. Nem precisa aparecer no vídeo. Tá bom? Mas se você gosta, quer participar de forma democrática, quer debater, quer falar, estou aqui para te ouvir. Um forte abraço. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fui! Ei, David, um recado. Ah, para dar um recado? Se você é como eu, gosta de games, se inscreve-se no canal. Deixe o seu like para que você receba mais vídeos como esse. Tchau, tchau. Tchau, tchau.